Olá, morreu na madrugada da última quinta um menino de 7 anos vítima do grave acidente que aconteceu na manhã da última quarta no quilômetro 10 da RJ-130, a Terefri. A mãe do menino segue internada no CTI do Hospital Municipal Raul Sertã. Outras quatro pessoas também ficaram feridas, entre elas uma criança de 4 anos. Segundo testemunhas, um dos veículos tentou fazer uma ultrapassagem e acabou colidindo de frente com o outro. O resultado da perícia feita no local ainda não foi divulgado. As causas do acidente serão investigadas. E olha só o que aconteceu, gente. Um incêndio atingiu um apartamento na Vila Amélia por volta de uma da tarde da última quinta. As chamas foram rapidamente controladas e não houve vítimas. Menos mal, né? Outras informações ao longo da nossa programação. Até já!